Enquanto só times, gente boa, times legais, times que não são igual ao Vasco Filha da puta Primeiro lugar esse time nojento, escroto, desgramado, de soltar os dois bosta Internacional, sexto lugar Sexto lugar, mais ou menos assim Palmeiras, odeio Palmeiras, odeio esse time Segundo lugar também, se já apareceu o Fluminense, esse vai ser o cúmulo da desgrama isso aqui Próximo, Bahia, sétimo lugar, gosto do Bahia Gosto do Bahia, querendo ou não, acho eles muito gente boa Próximo, Cruzeiro União fazeiro aí, né Mas eu tenho trauma pela final da Copa do Brasil de 2017 Ou seja, vou botar em quarto lugar o Cruzeiro Não é que eu odeie, tenho coisas contra Mas tudo bem, Havaí, ah não Havaí não queria botar em quinto, acho muito gente boa, mas tá E pro terceiro lugar vai ser o Santos, não, Santos não Me recuso de botar o Santos em terceiro, que eu gosto do Santos Vitória também não Última chance que eu tenho pra pular Fui